Faltam 10 dias para começar o Sergipão 2017. O jogo de abertura vai ser Sergipe e Dorense, o atual campeão do estado. Vai fazer um amistoso hoje, às 8 horas da noite, contra o Coruripe, no Batistão. Hora de conhecer o time formado pelo técnico Betinho. O último jogo oficial do Sergipe foi em julho do ano passado pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Seis meses depois, a torcida está ansiosa para ver o time no Batistão, mesmo sendo um amistoso. Os jogadores também. Tantos jogadores novos que chegaram, quanto a gente que permaneceu aqui. Está contando os minutos para poder entrar em campo, para conhecer o estádio e um reencontro com a torcida. Isso é importante. Hoje à noite, contra o Coruripe de Alagoas, o Sergipe coloca em prática tudo o que foi trabalhado em um mês de pré-temporada. O grupo quer mostrar que está pronto para acertar o passo. Principalmente na parte física, eu acho que já está no ideal. A gente sabe que tem que corrigir algumas coisas, na parte técnica, tática também, principalmente a parte tática. Mas pode ter certeza que vai ser uma equipe com muita disposição. Para o técnico Betinho, o amistoso é mais uma etapa importante no processo de preparação da equipe. É lógico que nosso torcedor, todo mundo vai querer ver um Sergipe já dentro de campo, bem posicionado. Enfim, lógico que a gente vai querer a vitória. Mas para mim, não se preocupa com o resultado, e sim aquilo que cada um vai apresentar. Já os ingressos estão sendo vendidos de forma antecipada no estádio João Hora, até as seis da tarde de hoje. O ingresso para as cadeiras vermelhas, R$ 20,00, para as cadeiras brancas, R$ 40,00. A gente espera uma grande festa aí, para ser o primeiro pontapé aí do Sergipe nesta temporada 2017. O Sergipe estreia no estadual no dia 14, contra o Dorense, no Batistão. Faltando dez dias para o início da temporada, o técnico Betinho ainda faz mistério sobre o time titular. Eu tenho 23 jogadores, né? E eu falo para eles, todos têm condições de ser, entre aspas, o titular, porque na minha equipe não tem. São os 11 que vão iniciar a competição, né? Então, nos dois jogos eu vou fazer mudanças, né? E depois, durante a semana, direcionar aquela equipe que vai estar iniciando. E depois, eu vou fazer mudanças. E depois, eu vou fazer mudanças. Obrigado.